Para as pessoas poderem clicar e se inscreverem, né? Fazer. Nesses, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze, quinze infoprodutos. Eu tenho setenta e seis vídeos produzidos. Bom dia, mãe. Desculpa. A sua aula estava descarregada depois que eu não vi estava tarde. E aí, tudo bem? Como foi lá? Mostra o sim, tio. Feliz Natal. Bom dia. Opa. Feliz Natal, velho. Abraço. Feliz Natal, meu brother. Desculpa aí que a sua aula está descarregada. Depois, quando eu vi também, eu abandonei para lá. Manda um abraço. Feliz Natal. Um próspero ano novo para todo mundo aí. Valeu. Feliz Natal, gordinho. Principalmente os meus produtos, né? De afiliados. Direto, de forma direta. Isso aqui é um teste. Aqui, esse canal, é... Nesse blog, né? Nesse blog com esse canal, E-commerce Digital, é onde eu vou estar fazendo vários, alguns testes, né? Para tentar ver o que funciona e o que não funciona. É diferente do que a gente ouve falar, né? Porque, então, no meu, no meu, eu já vou... É... no meu projeto principal, ano que vem, eu vou estar em função de... Isso eu comecei a fazer para ser fácil e não estar sendo tão rápido, né? Porque isso ia ser só um canal, né? Um canal para eu divulgar os produtos dos produtos... Os vídeos dos produtores, para eu divulgar os mais diversos infoprodutos com o conteúdo próprio do produtor, Para ser uma coisa rápida, que era para poder ser rápido e gerar uma renda, né? Rápida, direto. E já serviria como um teste. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha, série de vídeos. Um, dois, três, quatro, cinco... E aí, são vídeos do Alex, né? Onde ele ensina algumas coisas. Então, eu pensei o que que... As dúvidas que eu tive, quais foram alguns vídeos legais para mim, importantes. E juntei, junto com prova social, né? Depoimento de alunos, para poder estar promovendo o conteúdo dele. Só que aqui, como vocês podem ver, tem uma mulher aqui. Eu vou tirar isso, porque... Meu nome é Bruno Dagla Teixeira. E seja muito bem-vindo ao canal BRW. Então, se você quer saber mais de marketing digital, se você quer saber mais de lançamento, Como, quando, para que fazer, Baixe o meu livro aí, O Lançamento da Minha Vida, Que nele eu vou estar falando absolutamente tudo de marketing digital. Se você tem uma empresa, um negócio, e quer aprender a alavancar suas vendas, Seja de um produto físico, digital, ou prestação de serviço, A gerar mais valor, do ponto de vista do mercado, Assim como, fazer sua empresa, sua marca, seu nome, seu negócio, Ser reconhecido, que é aqui que eu vou estar ensinando, Absolutamente, tudo que você precisa saber, sobre marketing digital. É com vocês, galera! E aí O Lançamento da Minha Vida, O Lançamento da Minha Vida, Minha tradução, deixa eu aumentar o volume, E aí O Lançamento da Minha Vida, 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 E assim pessoal, Para mim, Eu tenho um pouco mais dificuldade para fazer isso daqui, Mas como não tem desculpa para começar, Ia ser isso daqui, Só que agora eu estou com a câmera, Então, Eu quero gravar um vídeo, A introdução e o final, E, E aí, Eu vou postar tudo assim mesmo, Só que também, Em contrapartir, O Lançamento da Minha Vida, O Lançamento da Minha Vida, Que é o Marketing Digital, Tanto de um eu trago audiência para outro, E de outro eu trago audiência para um, Se é que dá para entender, Então, Eu vou, Já cadastrei alguns produtos, Eu vou escolher, Um outro produto aqui, Para tá, Vamos, Manicure, Curso de Manicure, Vamos promover, Vamos, Adicionar esse produto, Então a gente vem aqui, A gente vem aqui ó, O produto, Adicionar novo produto, Vou abrir, O arquivo em PDF, O arquivo no Word, Que é onde já botei, Os links, Então isso daqui, Foi tudo que eu fiz, Para todos aqueles lá em um mês, Aqui já estão todos os links, Que os próprios produtores, Disponibilizam né, Para a gente nutrir, Para a gente gerar lead, Para eles, Com as iscas digitais, Então aqui estão todos os links, Que tem lá no site do Hotmart, Página de apresentação, E aí eu já encurtei com Bitly, E muito provavelmente, E alguns desses daqui, Eu, Vou lá no, Eu venho aqui no WordPress, No Pretlink, Aqui no Pretlink, E, Faço os links aqui, Porque aí vai, Quando faço aqui no Pretlink, Fica com, O nome do meu site, www, Fica, EcommerceDigital.com.br, Barra, Alguma coisa né, Que eu botar o link, Então, Também vale a pena né, Para criar mais autoridade, Para sua audiência, Aqui, Todos esses links, São links, Se as pessoas entrarem, O cookie fica salvo, Fica salvo, Caso venda, Caso elas efetuem a compra, Futuramente, É, A comissão vem para mim, Alguns produtos, São configurados, Para isso, Seu último clique, Se a pessoa fez o último clique, Na minha página, E ela comprar, A comissão vem para mim, Alguns produtores, Cadastram isso, No início, Então, Você, A pessoa que, Fez o primeiro clique, Já é, A primeira, O primeiro conteúdo, Que aquela pessoa chegou, É, A venda vai ser, Para ela né, Então, É melhor que seja, O último clique, Para os produtores né, Para incentivar, As pessoas, A estarem vendendo mais, Aqui, As, Sempre tem, É, Os links de, Nutrição de lead né, Com dicas, Coisas para, Isca digitais, Para elas, Fazerem o, Para elas, Para as pessoas, É, Darem o e-mail para elas né, E elas, Para as pessoas entrarem na lista de e-mail delas, Aqui embaixo, Eu começo, A descrição, Já, Dos vídeos ó, Já tinha feito, Já fiz a descrição, Dos vídeos, A descrição principal, Dos vídeos, Onde eu vou ter que, Aqui ó, Vídeo 1, O que fala, Com as tags principais, Palavra chave que eu quero, Com o título, Então, De todos os vídeos, Eu tenho, Eu tenho 76 vídeos ao todo, Feito dessa forma, E aí, Vou ter que mudar, Tudo, Em vez de, Véi, Ontem fui subir um vídeo, Demorou, O dia todo né, Para subir o vídeo, Não dá, Se demorar o dia todo, Toda vez, Eu tô fudido, Vai demorar 76 dias, Para eu subir 76 vídeos, E todos esses que eu tô, É, O bom que pelo menos, Eu vou ter tempo, Para editar tudo isso daqui né, Pelo amor de Deus, Tentar, Botar vocês aqui, Comigo, É, Não vai dar, Então, Deixa eu ver aqui, Que eu vou fazer aqui, Vamos tentar mostrar aqui, Eu gosto sempre de, Abrir o Hotmart, Porque aqui, Eu tenho algumas informações atualizadas, E a mais, Dos produtores, Então, Vamos, Eu pro mercado, Depois de cadastrada, Entrar aqui, Já tá entrando, De forma automática, A gente vem em mercado, Ver os infoprodutos né, Isso é a filia, Porque eu quero procurar, Curso de manicure, Da Fabi Cardoso, Curso de, Curso de manicure, Curso de manicure, Essa aqui, Quero ver o nome, Aulas de manicure, Não é curso de manicure, É aula, Então, Aula de manicure com Fabric Cardoso Nome do produto Aqui a descrição do produto A gente tem que lembrar sempre das regras Qual vai ser a palavra chave Aulas de manicure com Fabric Cardoso Vai ser completa A palavra chave vai ser o nosso produto Aqui é onde as pessoas vão vir por último para comprar Depois eu vou criar vários artigos relacionados Várias coisas sobre manicure Para atrair tráfego para essa página Para atrair tráfego para os vídeos Para atrair tráfego para essa página de volta E aí as pessoas efetuarem a compra Só pelo fato de eu ter feito isso aqui Botado o título E botado a palavra chave Aqui Já temos vários bons resultados Temos que botar a descrição na nossa meta Aqui Que é o que vai aparecer no Google Quando alguém pesquisar aula de manicure Com Fabric Cardoso Ou aula de manicure Se alguém pesquisar aula de manicure Ah tá fora do foco Foi mal É porque eu fico tirando isso Já as categorias Então Quais são Qual a categoria Animais Qual a categoria É manicure Modo e beleza Negócio e carreira Finança Não Negócio e carreira Entretenimento Não é Educação Não é porque é aula É um curso A copy achando que copy É estratégia de texto Com palavra Para induzir Para persuadir as pessoas E aí não estão sabendo O sentido certo de copyright Em segundo lugar Confiança e autoestima As pessoas não acreditam Que elas têm informação Para ajudar alguém A chegar onde ela quer chegar E aí é muito relativo E como você se vê Porque você acredita Que você não pode Ajudar alguém Que está Anterior de você A chegar onde você está E aí na verdade Todo mundo pode ajudar Basta você estar em algum lugar E ter alguma informação Para ajudar alguém Que está querendo chegar E O primeiro problema É entender Que isso aqui Então se você quer saber Mais de marketing digital Se você quer saber Mais de lançamento Como Quando Para que Fazer Baixe o meu livro aí O lançamento da minha vida Que nele Eu vou estar falando Absolutamente Tudo De marketing digital E de lançamento Valeu